Hello guys, how are you doing there? Oi pessoal, tudo bem com vocês? Teacher Nadir aqui. Vamos ler um texto. Let's go. How often should you wash your hands? Washing your hands is one of the best steps you can take in order to stay healthy and avoid contagious diseases. It is a good habit to get into. And there are specific times when it is especially important to wash your hands. Check over some of the circumstances in which you should wash them thoroughly. Quantas vezes você deve lavar as mãos? Lavar as mãos é uma das melhores medidas que você pode tomar para se manter saudável e evitar doenças contagiosas. É um hábito importante de se adquirir e há momentos específicos em que é mais necessário ainda lavar as mãos. Analise algumas das circunstâncias em que você deve lavá-las completamente. After coughing or blowing your nose. First of all, you should cough and sneeze into the inside of your elbow instead of your hand. But it is a good idea to wash your hands after coughing or blowing your nose either way. If you don't wash them off, this germ-filled fluid will transfer onto everything you touch and will then expose everyone else to it. Depois de tossir ou assuar o nariz. Em primeiro lugar, você deve tossir e espirrar na parte interna do cotovelo, ao invés das mãos. Mas é bom lavar as mãos depois de tossir ou assuar o nariz de qualquer maneira. Se você não lavar, este fluido cheio de germes se transferirá para tudo que você tocar e então vai expor todos os outros a ele. Before eating or cooking, you should always wash your hands before eating with all the germs that accumulate on your hands throughout the day. It is important that they be removed, otherwise they will pass onto your food where they can begin to wreak havoc on your body. Antes de comer ou cozinhar. Você deve sempre lavar as mãos antes de comer. Com todos os germes que se acumulam nas suas mãos ao longo do dia, é importante que sejam removidos. Caso contrário, eles passarão para a comida, onde podem começar a causar estragos no seu corpo. After using the bathroom. Always wash your hands completely after using the bathroom. Whether you are at home or in a public restroom. It is important to do this without fail. When you do not wash your hands after using the toilet, you are spreading germs that need to stay contained. Depois de usar o banheiro. Lave sempre muito bem as mãos após usar o banheiro. Esteja você em casa ou em um banheiro público. É importante fazer isso sem falhar. Quando você não lava as mãos depois de usar o banheiro, está espalhando os germes que precisam ser controlados. After touching garbage. Taking out the trash. Be sure to stop at the bathroom to wash your hands on the way back indoors. Even the outside of the trash bag contains enough germs to pass a variety of illnesses onto you. After riding public transit and being in public. Whether you are seated and resting your arms and hands on the seat or standing and holding onto a rail, public transit is loaded with germs and viruses. When you exit public transit, wipe your hands with a wet wipe or hand sanitizer. When you get home, do a thorough cleaning with warm water and soap. Depois de tocar no lixo. Levando o lixo para fora, certifique-se de parar no banheiro para lavar as mãos quando entrar em casa. Mesmo a parte externa do saco de lixo contém germes suficientes para transmitir uma variedade de doenças. Após usar o transporte público e estar em público. Esteja você sentado e apoiando os braços e as mãos no assento ou em pé segurando-se em uma grade. O transporte público está repleto de germes e vírus. Ao sair do transporte público, limpe as mãos com um pano úmido ou desinfetante. Ao chegar em casa, lave muito bem as mãos com água morna e sabão. After touching animals and related items. Animals are best friends to many humans, but they carry many germs that can make people ill. After touching animals or cleaning up after them, give your hands a good wash. This is in the best interest of you and anyone else that is around. Depois de tocar em animais e itens relacionados. Os animais são os melhores amigos dos humanos, mas carregam muitos germes que podem deixar as pessoas doentes. Depois de tocar em animais ou limpar a sujeira deles, lave bem as mãos. Isso é importante para você e para qualquer outra pessoa que esteja por perto. The correct way to wash your hands. It is not enough casually rinse your hands and wipe them dry. When you wash your hands, use soap and water that is as warm as you can tolerate. Wash and scrub for at least 20 seconds and then wipe them on a clean towel. Many diseases could be eliminated or at least avoided if everyone washed their hands regularly. Do your part to cut down on illness by washing your hands every time you should. A maneira correta de lavar as mãos. Não é suficiente apenas enxaguar as mãos e secá-las. Quando você lavar as mãos, use sabão e água o mais quente que você puder tolerar. Lave e esfregue por pelo menos 20 segundos e depois seque-as em uma toalha limpa. Muitas doenças poderiam ser eliminadas ou pelo menos evitadas se todos lavassem as mãos regularmente. Faça sua parte para reduzir as doenças lavando as mãos sempre que necessário.